É o sangue, né? É isso aí, pô. É isso aí. Tem que existir, tem que existir uma preocupação. Eu sou peixado com meus pais até hoje. Não largo, não abandono e não... Seus pais também são novos? Eu cuido, opa. É? Não, novos não. Meu pai deve estar... Deve estar que eu sou péssimo, assim. Eu não sei falar a data de aniversário do meu pai. Não tenho vergonha disso. Eu sou assim. Mas você sabe a idade, né? É, meia nove meu pai e minha mãe deve estar com meia meia ou meia sete. Ah, mas eles são novos ainda. São novos, são cheios de saúde. Meu pai está de aberto de vez em quando, dá uma novidadezinha, mas ele vem vindo. Mas passou o corona aí, né? Que susto, né? Graças a Deus. Tudo sob controle. Da hora. Da hora. E aí... Da hora de verdade. E, mano, eu mesmo agora queria perguntar isso aí. Como é que lida lá? Igual, meu filho nasceu agora. Eu sou o maior pegado, mano. Já pensou o filho ficar longe assim, mano? Como é que é? Que tudo tem um tempo, o moleque cresce. Você sente confiança de soltar o moleque assim? Ó, como é que é, mano? Eu conheci minha luta cedo. É, conta de você. Eu chamei na minha resposta muito cedo. Pô, foi aquele baque, caramba. O que que eu fiz? Eu falei, ó, não tem outra opção. Eu não posso ser covarde e ficar na rabiola do meu pai e da minha mãe e contar com a criação, com alguém mandando o salmão pra poder, não, dobrar a manga da camiseta e fui pra luta. E aí o que que eu fiz? Eu já não estava mais com a mãe dele na época. E aí, nasceu, registrei, papo de convênio, pensão. Aí, aquele básico, né? Aquele básico. Probleminha na justiça. Aí, ó, seu probleminha. O que é isso? Seu problema era... Que isso? Aí, ó. Olha, olha, mano. Ó. Caralho. Não, aí, tipo... Você entendeu? Mandou mandando. Você entendeu que os caras... Mandou mandando. Os caras não estão brincando lá, tá? Já entendi tudo. Você entendeu? Ah, continua. E aí... Atrás do copinho, Fifi? O resumo, o resumo, pra poder... E aí eu comecei na minha luta, aí me apresentaram o mundo do automóvel, o Juan deveria ter uns quatro, cinco anos. E aí foi quando minha vida, de repente, começou a evoluir pra melhor, sabe? A gente vai conhecendo pessoas novas e aí a gente vai se dedicando mais nas responsabilidades em querer visar o cifrão, mas visar o cifrão numa forma saudável, uma ambição saudável, né? Não adianta você querer se isolar, não querer ganhar tudo e você não... Eu acho que todo mundo tem que ter uma ambição saudável dentro do seu alcance. Sim, sim. E sem engordar no barato dos outros. Então esse é o meu estilo de... que eu sempre procurei em ser e hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz e satisfeito com a vida que eu levo. É, né? Da hora. Olha, minha história é legal. Eu pago meus funcionários onde eu recebia meu salário. Sério? Hoje eu sou dono... Hoje, já faz muitos anos, eu sou dono da onde eu aprendi a trabalhar com automóvel. Mentira. É? Você já vai contar essa história. Vamos montar um drink primeiro? Porque essa história eu quero pegar no detalhe, Tilata. Porque tem a ver com uma parada com pessoas que... Tem a ver com vencer na vida, né, mano? Pelo certo e tal, querendo ou não. Então tem muita molecada aí que às vezes pensa assim, ó. Ah, eu tô trabalhando aqui, meu trabalho é varrer a loja. Aí tipo, o cara tá varrendo a loja, chega um cliente, ô, aqui vende carro. É o cara que tá varrendo a loja. Nem olha na cara do cliente. Então ele tá perdendo, entendeu? Você falou um barato. Você entendeu? Você entendeu? Os acomodados. Os acomodados. Ah, mano. Eu tenho uma dificuldade. Chega mais perto. Os acomodados é uma triste realidade. Parece que só está aumentando, né? É. Hoje em dia tá muito mais fácil a pessoa pedir, né, amigão? Ao invés de dobrar a manga da camiseta e pra luta. É. O cara já nem pediu. O que muda é esse que nós estamos vivendo? No seu Insta muita gente pede coisa? Como, mano? Mano, mano. De vez em quando eu solto a voz. Você já viu eu soltando a voz no Insta? Eu já vi, mas... Ah, não, não. Deve ser que era um xingos já. O quê? É um fuzil na minha mão. Eu tô com fuda na minha mão, com internet. O quê? Não, mano. As pessoas pensam que eu sou a cura do... Da pobreza do mundo. Não, não é assim, não, pô. Tá de brincadeira. Não é assim, não. Você quer o vermelho ou o amarelo? O que você fizer tá bem feito. Eu fiz o vermelho aqui. É isso. Tá vendo? Trabalhei com drink três anos. Mentira. Obrigado. Vem aí, vem aí. Dá uma história. Eu vou esperar você vai beber também? Vamos, vamos. Então eu vou esperar pra nós dar uma brindada. Pra dar uma brindada, é isso mesmo. É da hora. É isso mesmo. Então tá complicado, sabia? Porque hoje... Ó, agora, poucas horas atrás, eu tinha ido fazer um lanche da tarde, antes de ir pra academia. Meu, na padaria, parecia que tinha filha indiana depois que você paga pra você ir embora. Três pessoas, uma... Um metro de distância da outra, você ia passando, tipo, fazendo manobra. Não tem, não dá hoje, não. Pessoas novas, cheias de saúde. Pô, às vezes a pessoa que tá assistindo a gente aí tá imaginando. Pô, mas aí você não sabe qual o problema que a pessoa tá passando. Mas peraí também, amigão. Mas aí todo mundo é culpado. Não, peraí, pô. Você tá vindo de garfo no dia que é sopa. Ó, problema todo mundo tem, eu também tenho meus problemas, né, não, meu irmão? Porra, porra. Quantos problemas que a gente tem? Eu também não sou o dono da razão, mas calma aí. Não é, mano. Eu prefiro eu tentar fazer por onde, entendeu? E a gente também não sabe quem somos nós pra poder apontar e julgar, certo? Mas eu tenho uma visão que a gente não sabe o passado da pessoa, né? Não sabe, ninguém sabe. Às vezes num passado recente a pessoa que tá pedindo lá roubou o ex-patrão, matou a... Então nós não sabemos, então é fases da vida. E cada um, não posso falar, cada um tem o que merece, é mais ou menos isso.